No tag de volta, rapaziada, vamos para mais um vídeo, rapaziada. Despedida de Luizito Soares pela seleção uruguaia e ele quase fez um golaço. Vamos mostrar aqui para vocês, para vocês darem aquela avaliada e comentada sobre esse quase golaço de Luizito Soares. Antes de mais nada, quero lembrar para vocês aí da Betano, que está conosco. Vai lá, faz teu jogo, te cadastra, coloca o cupom que está aqui na tela, no tag. Vai lá, cadastrou, colocou o cupom no tag, no seu primeiro depósito, tu já vai ganhar um super bônus de até mil reais, dependendo do valor que vocês depositem. Fechou? Vai lá, joga à vontade que, mano, a Betano é mais confiável, não está envolvida em nenhum problema aí que vocês estão vendo aí de algumas casas. A Betano é a confiável, é a casa certa para te estar jogando, sacando e fazendo uma grana aí. Mas, obviamente, com responsabilidade, né, rapaziada? Não vai tacar toda a tua grana no negócio, não. Joga com responsabilidade e tem que ter mais de 18 anos. Vai lá, Betano, patrocinadora do Brasileirão, Copa do Brasil e muitos outros campeonatos. Fechou? Rapaziada, vamos lá então, vamos dar uma olhada neste que foi quase, quase um golaço de Luizito Juárez. Cara, de verdade, se ele faz esse gol, rapaziada, se ele faz esse gol, nossa, velho, fecha com chave de ouro. Vou botar aí para vocês assistirem então, junto comigo, esse quase golaço de Luizito Juárez. Luizito Juárez, ex-Grêmio, né, cara? Olha isso, mano. Olha isso aqui. Vou botar um pouquinho baixo aqui o volume. Caramba, velho. E eu merecia ter feito esse gol, cara, de verdade, mano. Cara, eu fiquei muito triste quando eu vi esse erro. Não que ele errou, né, cara? Acertou a trave, infelizmente, né? Mas, claro, foi um erro. Mas eu queria que ele tivesse acertado porque ele ia sair muito satisfeito. E agora está acabando o jogo. Agora eu acho que... Deixa eu até dar uma olhada. Acho que acabou já. Acabou 0x0. Pelo menos estava isso o resultado. 96 minutos já vai terminar agora já o jogo. Deixa eu ver se vai aparecer. 96 minutos, 0x0 no placar. Infelizmente, o Luizito Soares não marcou. E, com certeza, vai estar chorando aí na sua despedida. Deixa o teu like, teu comentário sobre o que vocês acharam desse quase gol de Luizito Soares. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, falou. Fui.